O lado do escandeiro voltou para o Marcos Rocha, ele voltou com a escarpa, boa tabelinha, escarpa, ouviu o lado da cadeira, enfiado ali, a ideia foi boa, a ideia de pegar o Marcos Rocha, livre aqui do direito, foi boa, mas o passe nem tanto a bola foi passada.